A Gabs já vai varando dali, junto com a Prada que vai aguardando, olha o sutil, o sutil está por ali, foi derrubado o sutil porque estava muito avançado e foi derrubada para a DRN. Vamos com o Solo King, ele conseguiu avançar, agora é 3x5, está no round perfeito, quase essa granada, e agora vem o Luke derrubando a DRN. A Gabs vai segurando mais uma vez muito bem ali o website. O que existe, é um frenético, o Solo King tentando derrubar a Gabs e consegue numa linda bala do outro lado, o Dion derrubando aqui o mana. Somente duas jogadoras da Vincere e Mundo contra 3, Solo King, olha esse double kill do Solo King, ele quer fazer um highlight, será que ele vai para o highlight? Será que ele vai ser para o triple kill? A Frava já está por aqui, será que ele vai? Ele foi! Que linda bala do Solo King para poder fazer triple kill, fazendo mais um round, esse vai para o vídeo do highlight da WGBTV. Solo King, o rei da LPG. Já vai passando o sutil, bora com ele.